Porque a paz só vai acontecer quando nós estivermos no céu, os demônios não vão nos deixar em paz. E é importante você lembrar o seguinte, quem não luta por nada é porque não ama nada. Faça seu exame de consciência, por quem você está lutando? Você luta por seu emprego, você luta para passar um concurso, você luta para passar no vestibular, você luta para economizar dinheiro, para fazer seus investimentos, para comprar uma casa, um carro, pagar Previdência Social, Seguro de Saúde, etc., você luta pelo quê? Mas você está lutando por aquilo que é para sempre, pelo que é que você luta? Deixa eu fazer uma pergunta mais clara, se você sofre por uma pessoa, é sinal de que você está amando aquela pessoa. pensa numa pessoa que amou você, que você tem certeza que amou você, pensa em alguém? Pois bem, esta pessoa sofreu por você. se essa pessoa amou você, ela sofreu por você, simples assim, essa é a grande verdade. A grande realidade é que se você não sofre por ninguém, você não ama ninguém, então faça seu exame de consciência pelo que é que você está sofrendo. porque todos sofrem, os egoístas sofrem, os maus sofrem, você acha que os satanistas não sofrem? sofrem, sofrem, se revoltam contra Deus, blasfemam e fazem coisas horrorosas, você também sofre, agora cabe a você escolher se você está sofrendo por amor ou se você está sofrendo de forma egoísta e revoltada. Deus escolheu Nossa Senhora da Conceição Aparecida, quem é Nossa Senhora da Conceição? é a mulher do Apocalipse, a mulher vestida de sol. Se você pegar a imagem Nossa Senhora da Aparecida, você pega a imagem, tira o manto e você vê que isso aqui tem uma lua, a lua debaixo dos pés, é a mulher do Apocalipse, é a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Então, essa realidade está grávida, grávida de quê? Grávida de nós, grávida, porque ela tem que dar a luz ao restante dos seus filhos. Ela é a Mãe de Cristo, Cristo tem a cabeça e tem os membros, seria uma abominação, uma coisa horrorosa.